Irmão, e aí? Fala pra lá de início, assim, da Constituição. Pô, eu vou começar o canal. Onde surgiu a ideia, pá? Porque eu tô conhecendo há muito tempo, acho que a gente nunca trocou essa ideia de... Rapaz, eu dizia à minha mãe, velho, eu queria ser conhecido. Eu queria ser ator da Globo. Eu falava pra amanhã, né? Isso desde criança, né? Desde criança. Eu só queria ser conhecido, eu queria fazer alguma coisa pra ser conhecido. Aí, na época, eu já tinha uns vídeos no YouTube e eu... Caramba, o que é que eu vou fazer? Vou fazer pegadinha. Aí eu comecei a gravar. Pegadinha na rua, sem experiência nenhuma. Aí eu gravei dois vídeos. Cada vídeo deu 3 mil visualizações no YouTube. Fiquei triste, parei um mês. Até eu encontrar alguém na rua, que foi um cliente, que eu fui cobrar. Que eu chegava lá todo machão, né? Todo sério. Aí, o vídeo que viralizou um vídeo, eu na cama de quatro. O oposto. O oposto. Tá ligado? Testando o colchão. A pegadinha. Aí, o cliente fez... Oxi. Dentro do que tava no vídeo, eu... Sério, né? É, sou eu. Para não, pô. Que tá massa. Aí eu... Eita. Tá bom. Será? Depois de um mês. Aí, depois eu fiz o terceiro vídeo do canal. Isso durou 3 meses. Depois foi o terceiro vídeo do canal, que foi a interesseira. Aí, foi o boom. A interesseira como? A interesseira do Jet Ski. Ah, sim, sim, sim. Aí, na época, até postei no Facebook e no YouTube. Aí, no Facebook, a galera começou a meter o pau. É, moleque, não sei o quê. A mulher não pode fazer isso, não sei o quê, não sei o quê. E excluí no Facebook, na época. Aí eu... Meu irmão... Oxi. Eu não perdi nada. Aí, depois, começou a crescer no YouTube. 500 mil, 600, 700, 1 milhão. Eu falei, eita lá. Aí, o cara se enche e quer fazer tudo, né? Quero se enche de empolgação. Aí, eu comecei a fazer um monte de doideira pra aparecer mesmo. Fui um monte de merda. Carro da... Subindo em cima do carro da PM. Fui um monte de merda e foi loucura. Aí, bateu acho que 1 milhão entre 8 e 10 meses, 12. Porra, é menos de um ano. Foi, foi. Foi loucura. Deu um boom de verdade. Agora, se eu tivesse aquela mente... Se eu tivesse a mente de hoje, naquela época... Oxi, Maria. Mano, eu falo a mesma coisa. Todo mundo é assim, né? Mano, teve uma época que tem eu e Tiago, na moral mesmo. Eu e Tiago, a gente tinha uma estratégia. A gente tinha gravado dois vídeos por semana. E aí, tipo, desses dois vídeos, era um vídeo no canal dele, um vídeo no meu canal e os outros vídeos a gente sozinho. Quando a gente fazia isso, mano, o Juliatu pegou o merda e, tipo assim, quase toda semana a gente tá no em alta, velho. Quase toda semana eu e Tiago no em alta. Eu também ficava em alta direto. Quase toda semana eu e Tiago no em alta. Tipo, às vezes eu ficava em segundo, ele em primeiro. Às vezes eu em primeiro, ele em segundo, a gente em quarto, quinto. E isso funcionava. E nessa época, a galera, porra, muita views. Mas a gente não ganhava nada. É. Nada. A galera pensando, tipo, pô, os caras devem estar... A gente não ganhava nada. Porque a gente não entendia a parada, mano. Naquela época, naquela, meio que depois... Era só o tezão de fazer, mano. É, só o tezão. É. Depois do tempo, meio que virou até modinha, né? Sim. Porque na época que a gente tava lá no YouTube, ninguém gravava, velho. Ninguém, mano. Tem uma galera que estourou agora no TikTok, um, dois anos. Não sabia nem o que era o YouTube, pô. A gente já tava lá. Tá ligado? Aí quando a gente começou a pegar o time, aí tamo aí, né? E eu digo mais, mano. Tipo assim, teu conteúdo, teu conteúdo foi um conteúdo muito... É um conteúdo viral. Então eu acho que é um conteúdo que abrange uma proporção muito maior. Um conteúdo que é um vlog, que era o que eu fazia, o meu formato. A pessoa, ele só para pra assistir se ele vai de acordo com a tua linguagem, o tema. Se ele é fã. Tá ligado? Então o conteúdo dele se proporcionou. Foi uma bola de neve, assim. Já saiu engolindo tudo. E eu achei, eu sempre achei, tu muito estratégico, mano. Eu sempre achei. Tipo assim, ele faz coisa que, tipo assim, a galera quer ver. E ele, tipo assim, o que eu observo é que esse teu modo de vídeo acabou chegando. Tipo assim, tu não... Como exemplo, essa galera nova agora é o TikTok. Ele vai mais pra galera, como exemplo, do TikTok e tal. Mas o teu conteúdo, ele é brancido pra tudo. Tipo assim, minha mãe mandar um vídeo. É tudo na pegadinha. Que massa, que massa. Que massa, que massa. Tu diria esse teu conteúdo é tão viral que, tipo assim, a plataforma que tu coloca, ele vai. É. Antigamente, meu Deus do céu, velho. Considero hoje também. Eu acho que... O meu diferencial é a ousadia. Sim. Porque, porra, na moral mesmo, quem é que vai de trator derrubar o muro na casa de alguém? Isso. É isso aí. Tá ligado? Pegou um trator. Trator pra derrubar o muro na casa de alguém. Quer construir um muro na frente da casa de estranhos. Tá ligado? Eu gosto de trabalhar com ideia diferenciada. Ninguém faz. Tem uma galera, uma pá de galera fazendo pegadinha. Agora eu fiquei curioso pra saber o desfecho da história de tudo. do trator. Acessa lá e me dá um dinheirinho, né? É. Tu não tem noção não, pô. Destelhando casa, entregando vaca, entregando mão de areia, caminhão de areia. Véi, fazendo mudança. É loucura. Tá ligado? Aqui eu ri mais. Do fundo do coração. Esse vinho chegou num terreno. O terreno do barraco? Armou um barraco. É, foi. E aí, do nada, meu cometezinho, daí do nada, achei o canal, tá aí doida, porra, meu terreno, sei quem. Fala embaixo que você tá na minha casa. Fala embaixo. Eu construí o terreno, eu construí o barraco, barraco é meu, né? Foi loucura. Eu até trouxe meus filhos, mano, pra mim foi onde me pegou, irmão. Os filhos, os filhos. Quando ele fala assim, ó, tá meu filho, vem aqui, amor, isso aqui, é isso aí. Quatro pirraia. Meu Deus do céu. E uma mulher, mano. Oi, foi. O bicho botou assim, três e quatro pirraias dentro do vídeo e uma mulher, assim mesmo, esse bicho não imitirão, dá zero o game, pô. Foi loucura. E, e, e...